No terceiro bloco recebo a presença do meu amigo Douglas Mulinari, atleta, acadêmico de educação física, militar e ficou em primeiríssimo lugar no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo na categoria Body Shape Senior. Amigo, imagina, logo, primeiro campeonato e já primeiro lugar, e aí? Verdade, Ronaldo, a emoção lá em cima, né? Imagino. Estava confiante, lógico, né? Estava confiante, eu preparei pra isso, né? A gente fez um trabalho muito bacana, juntamente com o Davi Chagas, meu auxiliou. Um abraço. Um abraço pra ele, grande... Gente boa, gente boa, sim, também. Premiado, né? Sim, pra caramba. E a gente foi confiante, né? A gente foi confiante no título, porque tudo que dependia da gente, a gente fez e só dependia literalmente dos jurados, né? Certo. Mas, olha só, tudo bem que a paixão, né? Pela atividade física, né? Enfim, pelo culto ao corpo, né? Já é desde pequeno. Mas quando se deu essa coisa, não, eu agora vou competir, vou subir ao palco. Como se deu? Partiu de você? Partiu de influência, de repente, de amigos? Na verdade, desde criança, eu vi meu pai, né? Numa foto, que com 17 anos ele tava, pô, grandão e tal. Olha aí. Já criei essa imagem, tipo assim, de eu querer ser igual a ele, né? Que bacana. Falei, pô, cara, eu quero ser igual ao meu pai quando crescer e eu fui alimentando isso. Inclusive, eu perguntei, pai, como é que você ficou, assim, nessa foto? Pô, meu filho, eu treinava, fazia uma dieta e tal. Inclusive, ele foi chamado, né? Pra se preparar pra ser fisicultorista estadual. Uma época do... Olha que bacana. Foi bem bacana. Legal. E daí, na época, eu comecei fazendo alguns pesos em casa, de cimento mesmo. Olha aí. Pedi algumas dicas a ele, como fazer determinado exercício. Não era o correto, né? Sim. O que é o certo é você procurar um educador físico, um ambiente propício praquilo. Mas todo jovem, eu acredito que já fez mais ou menos esse... Sem dúvida. Esse improviso. Daí, eu fui fazendo alguns exercícios e eu criei o gosto, né? De praticar musculação dentro de casa, com esses aparelhos improvisados. Até que eu comecei a treinar numa academia e, recentemente, né? Participei de um... Dois anos atrás, de uma... Foi um concurso, né? De uma loja de suplementos, aonde quem tivesse uma transformação ali em dez semanas, ganharia um prêmio de dois mil reais de suplementos. E aí, eu, pô, criei uma motivação. Falei, pá, eu vou fazer isso aqui. Aí, pô, faz sim e tal. Aí, a gente começou a fazer um trabalho, justamente, com o atleta também, Lucas Araiva. Sim. Que me ajudou nessa preparação. E... Onde, né? Veio o oriundo de alimentação, treino de descanso. Sim. Sem nenhuma utilização. Dedicação, foco. Com certeza. Sem nenhuma utilização de esteroides anabólicos. E daí, veio o resultado. Ganhei também esse concurso. E daí, começou... É... Uma influência do gerente dessa loja, né? O João Pedro. Um abraço pra ele também. E ele falou, cara, pô, você tem um corpo muito bacana. Pô, é alinhado. Por que você não se prepara pra competir? E eu nunca tive esse olhar pra competição. Mas, aos poucos, eu fui conhecendo pessoas do meio, através desse concurso. Que foram me falando algumas coisas sobre preparação também e tal. E aí, até que eu enquadrei nessa questão do body shape, porque ele vem com uma categoria que ele traz justamente isso. Uma aproximação dos praticantes de musculação pro fisicoturismo. Ótimo. Fazendo fisicoturismo. E que não requer também tanto, né? Você não vê aquela... É mais simetria, né? Exatamente. É uma harmonia simétrica entre membros superiores. Isso aí. Tipo um modelo, né? E pouco volume de massa muscular, pouco percentual de gordura. E daí, graças a Deus, né? A gente fez esse trabalho. Foi, na verdade, 11 dias até o convite que o Davi me fez. Aí a gente conseguiu obter um shape legal. Ele falou, cara, você já tá dentro da categoria. Agora é só ajustar alguma coisa ou outra, né? Daí a gente foi lá e trouxe o boneco aí. É, aí ó. O boneco tá aí. Então, o que eu acho legal e quando ele... Ele, quer dizer, ele postou alguma foto. Calma aí. Eu falei, amigo, o que é isso? Ah, participando do campeonato, ganhei o primeiro lugar. Eu falei, não. Não acredito. E o que eu acho bacana é o seguinte. É jovem, né? Tem 23 anos. Mas é focado, determinado no que faz. Né? E eu acho que a vida precisa disso. Principalmente a juventude. Com certeza. Né? Essa determinação, esse foco. Não. Eu sou capaz. Eu vou fazer. Vou acontecer. E vou ganhar. Né? E foi o que aconteceu com você. E, paralelamente, agendar, ter tempo pra tudo, né? Ter tempo para os estudos, para o trabalho, né? A carreira militar que você segue. Ter o estudo na faculdade. Enfim. E ter esse lado também de um hobby. Posso dizer seu, né? Que é concurso, é passarela, é fotos. Né? Se lembra, ele foi... Maio do ano passado foi destaque do Pulo do Gato. Já participou também de desfile. Enfim. Então, a mensagem que eu quero que você deixe aí para o telespectador é o seguinte, é isso aí. É determinação, foco e vamos que vamos. Ou não? Com certeza. Não é isso? É... Eu costumo dizer, né, que aprendi num treinamento que quem quer as coisas, há um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Então, a gente tem 24 horas no dia, né? Tudo que você quiser é possível. Algumas coisas precisam de tempo. Realmente. Na minha concepção, tudo depende de tempo. Só que determinadas coisas precisam de mais tempo. E desde que você queira, eu, por exemplo, durante esses dias de preparação, eu dormi apenas, sem brincadeira, 4 horas. Olha aí. Porque era acordando 5 mil para o quartel, fazia as refeições, que eu mesmo que fazia. Olha aí. Minha mãe, às vezes, ajudava. Fiquei todo regrado, por sinal, né? Agradeço também a ela, né? O meu pai, às vezes, me ajudava um pouquinho. Cara, eu lavo aí porque não deu tempo. Depois do quartel, eu ia para a faculdade, eu ia para a faculdade, consegui um tempo ali para treinar. Depois que chegava do treino, tomava um banho, comia alguma coisa. Muitas das vezes não comia porque tinha que fazer um determinado jejum ali, por conta da competição. Depois estudava mais um pouquinho, por conta da matéria da faculdade, né? E aí, cara, ia ver a meia-noite já, uma hora da manhã. Mas valeu a pena. Valeu. Valeu. E como valeu, né? Confioso pelo próximo. Querido, é isso aí. Parabéns. Parabéns e muito sucesso, viu? Pra nós. É isso aí. Muito legal. Gente, vamos em breve intervalo. E no último bloco é Flashes da Noite Comemorativa dos 51 Anos do Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Você imagina, né? Pura arte. Ih, que noite. Isso é daqui a pouco. Não saia daí, viu? Tchau. 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 Tchau.